E o coração, e você não volta mais não Como eu posso me convencer Que o amor é o meu coração Que o amor é o meu coração Que é divino de ouvir Que é a vontade do amor Que é a vontade do amor de mim Que ninguém me vale abraçar Que ninguém nunca não chorar Que é a vontade do amor de mim Que ninguém eu não vou conseguir Por isso você pode partir Mas eu também vou com você Mas se você me deixar, tudo pode acabar Que é a vontade do amor de mim 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 Que é a vontade do amor de mim